Passo a chamar o item de número 5. O processo 4.8.500, 4.105, 2012 e 7.5. Regularização da representação da usina termoelétrica Santa Cruz Nova no âmbito da CCE, com a consequente recontabilização das operações no mercado de curto prazo e reapuração da receita de venda dos contratos regulados associados à usina. O diretor relator, Dr. Julião Coelho. Na apuração das taxas equivalentes de indisponibilidade programada e forçada de usinas termoelétricas, a SRG identificou inconsistência na modelagem adotada pela CCE para realizar a redução da garantia física da UTE Santa Cruz, a qual apresentou degradação nos indicadores de desempenho. Por meio de ofícios conjuntos, foi ajustada a modelagem da usina, o que propiciou a adequada contabilização dos CSAR correspondentes ao leilão a menos cinto de 2007, bem como a correta apuração da respectiva receita de venda a partir das operações do mês de julho de 2012. Mediante a nota técnica 53, a SEM e a SRG recomendaram a recontabilização dos CSAR no período de janeiro a junho de 2012 e a reapuração da receita de venda, observados o estágio de implantação da usina e os respectivos parâmetros técnicos. Furnas, por sua vez, requeriu a alocação integral da parcela da UTE Santa Cruz nova, que se encontra em operação comercial para os CSAR. Por meio da nota técnica 80 de 2012, a SRG e a SEM observaram que o tratamento proposto por Furnas já integra as regras de comercialização aplicáveis à contabilização de CSAR por disponibilidade e à correspondente apuração da receita de venda ao relatório. Procuradoria. A matéria está no âmbito de competência da ANEL, por meio do artigo 3º, inciso 14 e 19, e, portanto, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O contrato de concessão 4 de 2004, a ANEL, regula a exploração da UTE Santa Cruz, a qual utiliza óleo combustível e ostenta 600 megawatts de potência instalada, formada por 4 unidades geradoras, 2 com 218 megawatts e 2 com 82 megawatts. Por meio da resolução 294 de 2002, Furnas foi autorizado a ampliar a potência instalada total da UTE Santa Cruz para 1.000 megawatts, mediante a instalação de 2 turbo geradores a gás de 200 megawatts cada qual, os quais operariam em ciclo combinado, com as 2 unidades geradoras existentes de 82 megawatts, mantidas as 2 unidades geradoras de 218 megawatts acionadas a óleo combustível. A portaria 303 de 2004, ao estabelecer o valor da garantia física da UTE Santa Cruz, promoveu a distinção entre as 6 unidades geradoras da usina a partir da consideração de 2 configurações apresentadas na tabela 1. E a UTE Santa Cruz, então, ficaria com as 2 unidades geradoras de maior potência, e a UTE Santa Cruz Nova ficaria com as 2 que resultariam da ampliação, mais as 2 unidades de menor potência da usina antiga, que passariam a parar em ciclo combinado na nova usina. A referida configuração foi alterada pela portaria 279, a qual definiu os parâmetros da Santa Cruz Nova. E aí, a previsão de que a antiga tem 4, isso até que entre em operação comercial a usina nova em sua plenitude, que passará também a ter 4. As 2 unidades geradoras acionadas na antiga Santa Cruz, a partir do vapor produzido em caldeiras com a queima de óleo combustível, seriam convertidas na UTE Santa Cruz Nova em unidades impulsionadas pela expansão de vapor gerado em caldeira aquecida pelos gases de escape das 2 novas unidades a gás, de modo a operar em ciclo combinado. Sob o prisma comercial, a parcela da garantia física da UTE Santa Cruz Nova, associada a essas 2 unidades geradoras, que passam a operar em ciclo combinado, foi negociada no leilão menos 5 de 2007, com enquadramento do artigo 17 da 1848, o que significa considerá-las fora de operação comercial. Quando da entrada em operação comercial dos dois novos tubo geradores a gás, a CCE transferiu a modelagem das duas unidades geradoras da antiga Santa Cruz para a UTE Santa Cruz Nova, com o status de operação comercial, embora a ANEL não tivesse emitido declaração de operação comercial para tanto, a qual é exigida para a unidade geradora que tenha sido objeto de modificações que alterem suas características, conforme previsto no artigo 1º, para o 1º da resolução 433 de 2003. Assim, quando do início do período de suprimento dos CCRs atrelados ao TES Santa Cruz Nova, 1º de janeiro de 2012, toda essa usina estava sendo considerada como em operação comercial estivesse. Conforme descrito pelas áreas técnicas, o estágio de implantação de unidades geradoras envolvidas com o CCR por disponibilidade influi nos montantes de energia associados à obrigação de entrega de energia pelo agente vendedor e no valor correspondente à receita de venda desses contratos. Em virtude de terem sido consideradas em operação comercial todas as unidades da UTE Santa Cruz Nova, Furnas recebeu o valor integral de receita fixa e não teve a necessidade de promover a recomposição de lastro. Ocorre que nos momentos em que houve despacho por ordem de mérito, os montantes de energia associados à obrigação de entrega de energia foram definidos com base na potência instalada de toda a usina, submetendo Furnas à exposição financeira negativa no mercado de curto prazo, em virtude da impossibilidade de gerar energia no volume necessário para honrar os compromissos de entrega de energia. Com a consideração dos parâmetros técnicos definidos na portaria 297-2007, a UTE Santa Cruz Nova apresenta atualmente duas unidades geradoras de 175 MW em operação comercial e duas unidades geradoras de 75 MW em implantação. São as duas que constavam da usina antiga. Logo, dos 500 MW de capacidade instalada, a parcela em operação comercial representa 70%, percentual que aplicada a garantia física total de 401,2 MW médios, confere a Furnas garantia física parcial de 284,84 MW médios. Dado que Furnas negociou 351 MW médios no leilão ao menos 5 de 2007, há necessidade de recomposição de lastro, mesmo com a alocação integral da garantia física parcial da UTE Santa Cruz Nova para atendimento dos CCARs. Por consequência, há figuras necessárias de reprocessar os efeitos dos CCARs atrelados à UTE Santa Cruz Nova no processo de contabilização do período de janeiro a junho de 2012. Quanto ao cálculo da receita de venda dos CCARs associados à UTE Santa Cruz Nova, faz-se necessária a reapuração desses valores a partir da obtenção da parcela de receita fixa associada às duas unidades em operação comercial, da identificação do valor da parcela variável relativa à disponibilidade máxima contratual proporcional à parcela da usina em operação comercial e da aplicação da resolução 165 de 2005 para as unidades em atraso. Em virtude da inconsistência da modelagem da usina, Furnas não teve sinalização para apresentar contratos de recomposição de lastro no período de janeiro a julho de 2012. Janeiro a junho. Diante do dever de Furnas de entregar a energia correspondente às unidades em atraso, revela-se adequada a recomendação das áreas técnicas de adoção do valor médio do PLD com o preço do contrato de recomposição para fins de aplicação da resolução normativa 165 de 2005. Todavia, a adoção do valor médio do PLD mostra-se devida caso se verifique, após a correção na modelagem da usina a partir de janeiro de 2012, a existência em favor de Furnas de sobras de lastro que permitam compor, junto com o valor da garantia física parcial da UTE Santa Cruz Nova, o lastro integral de seus CCRs. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por determinar a CCR a recontabilização das operações vinculadas aos CCRs atrelados à UTE Santa Cruz Nova no período de janeiro a junho de 2012, considerando como fora de operação comercial as duas unidades geradoras associadas ao fechamento do ciclo combinado na usina e considerando aí dos valores relativos aos parâmetros da usina constante da portaria 279 de 2007. Determinar a CCR ainda que proceda à reapuração da receita de venda dos CCRs atrelados à Santa Cruz Nova no período de janeiro a junho de 2012, mediante a aplicação da resolução 65 de 2005 para o momento, para o montante de energia correspondente à parcela da garantia física da usina em atraso, com a adoção do valor médio do PLD do supermercado Sudeste e Centro-Oeste, como preço do contrato de recomposição de lastro, condicionado à verificação de existência de recursos suficientes para conferir lastro integral aos respectivos CCRs. Determinar ao ONS a utilização dos valores de potência instalada da usina Santa Cruz Nova Constante da portaria 279 de 2007, para fim de apuração de indisponibilidade, planejamento e programação da operação a partir de janeiro de 2012, e, por fim, determinar a SFG a inclusão das duas unidades geradoras responsáveis pelo fechamento do ciclo de operação da usina no processo de acompanhamento da expansão da oferta. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator é o problema que a diretoria decidiu por determinar a CCE, ONS, SFG, as providências que acabaram de ser relatadas pelo doutor Julião. Melhor assim, né? Acabou de falar, mas vou falar aqui de novo. Orado Julião. Obrigado.